Muito bom. Eu queria te dar uma pergunta pra gente começar, é quando é que houve esse despertamento na sua vida? Porque todo mundo que acompanha o Luciano Subirá já há alguns anos pegou aquela fase, né, que você era mais gordinho e aí você tem aqueles vídeos, realmente quem vai acompanhar aquele seminário do Dons do Espírito que foi, acho que o mais bombou na internet ali, né, é... tinha você ali, na época você tinha o que? 120 quilos, você disse? Uma média de 126 desses vídeos. Hoje você tem quantos quilos? Hoje eu não pesei, mas até hoje não. Até ontem. Eu estava com 89. 89. Quando é que foi esse despertar? E o que que aconteceu? Bom, ele começou há 15 anos atrás, ele foi um processo lento. Às vezes o pessoal me ouve dizer porque no auge eu pesei 153 quilos. Aí tem gente que fala assim não, eu já vi os vídeos seus dessa época. Eu falo, não, dessa época você não viu. Eu classifico fase 1, o recorde e fase 2. Falei, tem vídeos da fase 2, da fase 3 e agora da fase 4. Mas... em... eu acredito deve ter sido no começo de 2008, se eu estiver errado, no final de 2007. Eu recebi uma visita de uma pastora amiga lá da Itália, a Rosela Infatti, do Ministério Sabaoth. Eu já tinha ido até lá ministrar na igreja deles em 2003, 2005 e 2007. Por isso tem que ser pelo menos do fim de 2007 pra 2008. eu ia a cada dois anos na época. E... e ela... ela veio nos visitar e quando que ela e eu a recebemos, ela... ela estava junto com uma amiga da igreja que também era que também era médica e estava acompanhando ela. Essa italiana falava bem até o português. Eu lembro quando entrou, ela olhou pro meu tamanho, arregalou os olhos com aquela expressão corporal de que tá admirada, diz, pastor do céu, cada vez que eu te encontro, o senhor tá maior. Ela falou, sou médica, não tem como não me preocupar, como não tocar no... 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 no assunto. E a primeira pergunta dela foi, o senhor tem feito check-up pra... pra saber como tá a sua saúde? Eu falei, tenho. Ela falou, quando foi o último? Eu falei, faz dois meses. Ela falou, e aí? Eu falei, e aí que tá tudo bem. Quando eu falei, tudo bem, ela me olhou já com a cara de que não tava acreditando. Eu já falei pra Kelly pegar os exames. Ela, não, não precisa pegar os exames com aquele... aquele clima. Eu falei, você tá com cara de não tá acreditando? Ela falou, difícil acreditar que esteja tudo bem, mas não... não vou checar os exames. as perguntas. Colesterol, triglicerídeos, açúcar no sangue, né? Pressão. E eu falei, tudo em ordem. Ela falou, quem que fez esse check-up? Foi um cardiologista? Eu falei, foi. Ela falou, o que que ele falou? Eu falei, ah, ele não tava muito feliz. Ele jogou o exame na mesa, assim. Eu lembro dele falando, assim, você tem mais sorte do que juízo. E quando eu mencionei isso, ela falou assim, olha, você me desculpa, mas eu vou discordar desse seu médico. O senhor não tá tendo sorte de coisa nenhuma. Ela falou, o senhor só tá ganhando tempo. Eu acho que esse foi um dos pontos de partida. Não deu efeito imediato, mas foi uma das primeiras coisas que Deus começou a usar pra me incomodar. Ela falou assim, o senhor só tá ganhando tempo. Porque ela falou, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro você usa, depois vem a fatura. Ok. Então, ela falou, por enquanto, o senhor só tá gastando. E tá gastando é muito. Ela falou, essa conta vai chegar e vai chegar alta. Mas eu, numa mentalidade errada, que já vou falar dela, que é o que eu chamo da espiritualização exagerada, né? Quando o cara tava falando assim, você tem mais sorte do que juízo, eu some de Deus. Quando ela fala assim, a conta vai chegar, tá amarrada em nome de Jesus. Tudo, tudo interiorizado, né? Mas, no ano seguinte, a minha pressão subiu, eu tive que começar a controlar com medicamento. A conta começou a chegar. Começou a chegar. E eu só lembrava da fala dela. No outro ano, né? Então, na sequência, foi a diabetes. O açúcar disparou. Eu lembro, quando eu descobri, já tava em mais de 300. E eu levei o susto com aquilo tudo. Então, no susto, eu falei, não, tem que me cuidar. Então, eu reformulei o estilo de vida, comecei pela alimentação. Naquele ano, não foi um período de um ano, foi menor que um ano, mas dentro daquele ano, antes do ano terminar, eu já tinha baixado até 126 quilos. Dos 153, 126, eu acho que 27 quilos. Quando, quando deu os 126 quilos, e eu me lembro que ele virou o novo limite, a diabetes sumiu, o açúcar normalizou, com aquela perda de peso inicial, e a pressão também pareceu tá, 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 sob controle. Então, nessa, eu dei uma relaxada, e eu sempre disse que malandramente parei de emagrecer. Nunca mais iria subir além desse peso, mas fiquei os próximos anos, naquela casa ali do 126, às vezes variava um pouquinho pra menos, um pouquinho pra mais, mas nada muito, muito significativo. Então, isso levou ainda mais uns cinco anos, pelo menos. Porque foi 2013, que depois Deus me confrontaria pra sair da fase 2 pra fase 3. Eu sou curioso, eu quero entender, as coisas tem que fazer sentido pra mim. Então, assim, não é perguntar no sentido de duvidar, é dizer, cara, se você me der um motivo, porque eu lembro que ele falou assim, ó, você já tirou o açúcar, porque quando eu fiquei diabético, eu tive que tirar. Mas ele falou, você vai ter que tirar farinha, não dá pra comer esse volume de trigo e farinha branca. Aí eu já, peraí, Jesus comia trigo, você vai querer mexer no santo trigo, trigo, no santo trigo de nosso senhor e querer tirar isso da minha vida, tal, tal. Aí ele falou, Luciano, o trigo de hoje tem centenas de vezes mais glúten do que tinha naquela época. E o daquela época que tinha menos, eles ainda, por questões de limitação, de estocagem, armazenamento, normalmente o trigo germinava. E no processo de germinação, o pouco de glúten que tinha ia embora. Então, assim, eles não tinham o dano que nós temos hoje. A gente não para pra pensar o que os transgênicos das últimas décadas estão fazendo. Então, assim, eles investem na aparência da planta, tem que estar viçosa, tem que ter pesticida, tem que ter isso, aquilo, mas nós estamos comprometendo muito a qualidade do alimento. Então, se a gente não entende esse outro lado e fica na ignorância, nós vamos bagunçar as coisas. Então, assim, com essa explicação, aí eu comecei a fazer testes. Porque, assim, eu sou intolerante ao glúten e à lactose. Mas eu nunca percebi. Não passava mal. Ou pelo menos não sentia que passava mal. Minha esposa, que tem um nível de intolerância menor nessas duas áreas do que eu, passava muito mal. E aí, um dia, por exemplo, o próprio Alden falou, se é intolerante ao glúten, ela disse, não sei, está errado esse exame. Eu fiz um outro lá, não me lembro se era de sangue. Deu de novo, está errado. Uma vez falei isso com uma nutricionista, eu estava nos Estados Unidos, ela falou, pastor, vamos pedir um exame de DNA, que aqui é bem mais acessível e barato do que lá no Brasil. Hoje, isso está até mais fácil no Brasil. Na época, não. E aí, eu fiz. E aí, veio o exame, o resultado do DNA. Tolerância ao glúten, à lactose. E eu falei para ela, não pode, porque eu não passo mal. Ela falou, não, você não percebe que passa mal. Eu falei, como é que alguém vai passar mal e não perceber? Ela falou, olha isso aqui. A parte que avaliava, biotipo, que vai sugerir até exercício, inclusive me mandava para o treino de resistência. Eu treino e não tenho dor, não fico dolorido. O personal da igreja que me acompanha, ele fica preocupado, porque ele fala, pastor, tenho medo da gente errar a mão aqui, porque parece que o senhor não sente. Então, ele apontava um elemento específico, que era um alto nível de resistência à dor. Estava em negrito o destaque. Então, assim, ela olhou para mim e minha esposa brinca e falou assim, aquela hora você viu o filme da sua vida passar. Ela falou, com certeza, era aquela criança que vivia machucando. Cara, só na pré-adolescência, eu fui 14 vezes pronto-socorro. Eu toda hora estava engessando, costurando. Para mim, a vida inteira, todo mundo supervalorizou a dor. Eu nunca entendi aquilo. Entendeu? A hora que falou, poxa... Então, assim, assim como a questão do sono e outras, eu não percebia o dano que eu estava fazendo ao meu corpo. Mas não quer dizer que ele não estava acontecendo. E aí, essa lista de livros, estão aqui, né? De certa forma, acipado, né? É, quando eu falo... Porque, assim, só a questão, por exemplo, vamos falar do consumo do trigo, não só do açúcar. Eu lembro que eu fui ler Barriga de Trigo, para entender o que faz com o intestino. Depois, eu li um outro livro de um médico conhecido dos Estados Unidos, que é o Joseph Mercola, Combustível para a Saúde. Ele fala da cetogênica, e você diminuiu o consumo de carboidrato, o impacto que isso tem em vencer o câncer. Mas, por exemplo, depois eu li um outro livro de um neurologista, David Pirmuler, A Dieta da Mente. No original, é Green Brain, como se fosse cérebro de trigo. Rapaz, essas pesquisas que eles estão trazendo num alto volume recente, elas são assustadoras. O camarada fala assim, a maior epidemia de Alzheimer em idosos e autismo em criança ainda está para chegar. Por quê? Por causa dessa alimentação errada. Então, assim, eu ia lendo isso tudo e eu mesmo fui fazendo os testes, as mudanças na minha vida. Então, quando o pessoal pergunta, cara, o que ele mandou ler? Eu falo, olha, nem vou dar a lista para você. Até porque tem coisas assim que ele fala, olha, nós vamos ter alguma coisa para conversar e discordar. mas ele me deu literatura para eu entender a dinâmica dos exercícios, ele me deu literatura para entender a questão do sono. Tem um livro que eu tenho recomendado bastante, Por Que Dormimos? Eu acho que é Matthew Walker, se não me engano, o nome do autor. São as grandes descobertas das últimas duas décadas sobre a questão da ciência do sono e do sonho. Então, assim, a gente não tem noção do impacto que uma noite bem dormida tem em todo o processo de aprendizado e memória. E são coisas assim, os caras têm mapeado essas coisas de forma consistente com tomografias, com vários exames. É impressionante. Então, assim, entender isso tudo ajuda. Agora, porque a maioria não vai ler isso tudo, a gente decidiu resumir aqui no Cuidado do Corpo e também no Rumo aos 120 Anos, o livro do Aldo, que eu tive uma participação como coautor. O link do Cuidado do Corpo vai estar aqui na descrição para você pedir o seu e a gente entregar aí para você. Com certeza a gente vai fazer alguma promoção para a galera que está aqui no podcast. E eu recomendo adquirir junto o Rumo aos 120 Anos. E vai estar lá também. São literaturas que se complementam. Elas não falam a mesma coisa, no sentido, deixa eu ver no molhado, mas se complementam. e... 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 E...